O carro ficou marcado, aonde a boiada passou Depois da chuva passada, céu azul se apresentou Lá na tela da estrada, bem-vindo o meu amor Bem-vindo o meu amor, bem-vindo o meu amor A correnteza do rio, vai levando aquela flor Eu adoro esse sorriso, sonhando com o nosso amor Sonhando com o nosso amor Sonhando A glória, a glória A glória, a glória A glória A glória O meu amor O meu amor A CIDADE NO BRASIL